E beleza galera, tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms Tamo aqui continuando de xixi, xuxi, com o velho aqui Na nossa campanha por conquistar o resto da China Eu vou acabar com essa mulher aqui Vitória incontestável, tchau Batalha noturna Mata ela e volta pra casa Porque o Salsal vai correr atrás da gente Pronto, mata ela E volta pra cá Porque o Salsal vai vir puto atrás da gente Eu acho que a gente se defende de um cerco contra ele, não é impossível O problema é isso aqui, tá consertando, vai levar um turno, né? Tem isso aqui também, que é a guarnição fortificada Vai levar um tempo pra consertar aqui Deixa eu ver umas coisas aqui Orador Eu queria um título que fosse mais... Pra... Pro cara ser mais forte, tá ligado? Um título que desse pra ele um buff de combate Acho que Protetor dos Três Reinos, né? Protetor dos Três Reinos é um bom título Esse cara aqui, acho que eu vou dar um melhor pra ele Deixa eu ver Mestre dos Elementos, acho que é um bom título Vamos botar esse aqui General que acalma as ondas Legal Cara, é o seguinte, galera Eu casei alguns membros da minha família Coloquei todos na corte imperial Eu não sou imperador da China ainda Mas eu sou quase Eu sou um imperador, né? Eu preciso derrotar o Salsal agora Ele agora tem duas capitais Olha que babaca Ele tem uma aqui em Reino de Wei Que é aqui E a outra provavelmente é aqui em cima, não é? Qual que é a outra capital do Salsal? Que eu não tô ligado Só tá aparecendo o Reino de Wei Não tá aparecendo a outra capital dele Bom, eu acho que se eu destruir a capital dele Vai sumir Ele não vai mais ter capital Eu acho que é isso que vai acontecer O foda agora é defender dele, né? O Salsal é tão poderoso O exército dele é tão forte Que eu tô nessa de... Como que eu vou defender dele Quando eu passar o turno? Vamos dar upgrade nas coisas aqui Que sobraram Não sobrou muita coisa, não Bom, vamos só passar o turno, então, galera Eu... Dei uma equipada nos personagens Que foi o que eu disse que eu ia fazer E... De resto, eu não fiz mais nada, não Vamos consertar o que ficou quebrado aqui E é isso, mano Vamos lá Destruir a Lei de Wu, né? Que é o que a gente precisa fazer E depois passar Vamos lá Meu Deus do céu Olha isso Juntou vários exércitos do cara Pra me pegar aqui, mano Olha isso Só que tá tudo fraco, né? Tá tudo fraquinho Deixa eu ver o mapa Ah, vai ser na cidade? Vamos lutar Esse cara vai perder Vamos lá Mais uma mega batalha, galera Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete exércitos Ok Ok Cara, essa batalha vai ser difícil, hein? Eu vou botar meus arqueiros aqui E a gente vai Tá virado pra cá Por quê? Doido Tá, vamos botar os arqueiros virados pra cá Pra gente meter flecha aqui Cara, que essa batalha vai ser difícil, mano Acho que flecha de fogo não vai funcionar aqui Usa flecha normal Flecha de fogo não vai dar certo aqui, não As armas de cerco No centro da... Putz, tem um buraco na muralha, velho Um, dois... Quantos buracos tem na muralha? Tem dois buracos na muralha aqui, ó Um, dois, três Porra, agora fodeu, mano Tá, as armas de cerco vão ter que ficar aqui Que essa cidade tá detonada Pronto, armas de cerco aqui E elas vão atirar ali Em quem tiver vindo Não, não, peraí Armas de cerco no plaza aqui Central aqui Pronto E sem munição de fogo Só pra matar Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Acho que fecha aqui Hum... Não tem muito o que fazer, cara Sinceramente Fecha aqui, vai O velho Por que que o xixi tá aqui? Era pra você tá aqui, né? Hum... Vamos pôr o velho bem aqui Putz, ele vai ter que ficar aqui Não adianta Hum... Ele tem um alcance de efeito Daquela passiva roubadaça dele Cara, não adianta Vamos ter que lutar com esses caras aqui na... Na muralha mesmo Até chegar os reforços Ou não E se eu fizesse o contrário? E se eu ignorasse tudo isso? Vamos fazer o seguinte Arqueiro na muralha E puxa todo o resto Pra cá, pra trás Deixa os arqueiros aqui Se ferrando E puxa todo o resto Puxa todo o resto Pra cá Pronto Cavalaria meio pra cá Virada aqui E cercando os caras, né? Hum... Não Porra, não tá vindo O mouse tá trolando Pera aí Aê, voltou ao normal Aqui Pronto Exército principal Vou colocar aqui no centro No centro da cidade Aqui Só tem como entrar por um lado Então Talvez a gente consiga Se defender melhor Aqui no centro O resto A gente tá Podido Hum... Deixa eu só dar uma olhada aqui Se não sobrou nenhum idiota Não sobrou ninguém Tá chegando o exército inimigo aqui Por que eles estão fora de controle? Tá estranho, não tá? Ah tá Beleza Beleza Vamos meter flecha nos caras Tá todo mundo vindo pra cima Essa arminha de seco aqui é boa Uma pena que ela usa munição de fogo Não queria Queria que ela usasse munição normal Os caras estão com medo da gente ou impressão minha? Acho que eles estão com medo da gente Vamos passar por aqui Vamos utilizar essas cavalarias com arco Com crossbow Ah, olha aqui Tem mais esse exército pequenininho aqui, né? E tem esse outro exército aqui menorzinho vindo por aqui Eu acho que esse aqui a gente dá... Matou! O general inimigo O general inimigo tomou um tiro de balista Morreu Que otário, velho Que otário Coitado, cara A gente vai ter que fazer essa batalha com cuidado aqui Pra não se ferrar bonito Vamos sair da cidade aqui com essa cavalaria aqui Ah, arqueiros, meus caros arqueiros Eu não sei o que fazer aqui Porque os caras não estão vindo pra cima Tá, vamos vir pra cá então Vou vir pra esse lado da muralha aqui É o jeito, né? Os caras não estão vindo pra cima Os caras estão duelando aqui, mano Ah, o general inimigo perdeu Um lado já foi Deixa eu ver esse lado aqui Tá morrendo tudo aqui, mano A gente tá ganhando Matamos outro general inimigo Desse lado aqui morreu outro general inimigo Não sei como Essas balistas estão muito certeiras, cara Quando é eu usando balista Eu não acerto nada, não Que bom que a gente tá matando esses caras, né? Pelo menos tá todo mundo acertando alguém aqui Vamos ver Vamos utilizar esses caras aqui Cadê o outro? Por que só tem um? Mano, tá bugado O cara tá agarrado aqui Olha isso A cavalaria troll Passa por aqui, babaca Aê Esse exército principal Eu não sei o que fazer com ele Mas esse daqui Esse daqui a gente vai furar com o flash Meter pedrada nos caras Até agora só uma catapulta atirou Vamos vir pra cá, pra frente Ô, meu Deus do céu Mouse troll Pronto Acabamos com esses caras aqui Que tão passando aqui Não, caralho Ai, catapulta Meu mouse tá me trollando, galera Tá vendo? Vocês não curtem o vídeo Não compartilham Eu não compro mouse, bom Acontece esse tipo de coisa Vamos matar essa cavalaria aqui Vai morrer tudo Corre Será que o Xiaodun Tá perdendo duelo Pra esse cara aqui? Na moral O Xiaodun Tá perdendo duelo, galera O Xiaodun Tá perdendo Ou ele tá ganhando? Não tem como saber Ele é muito mais forte O que que ele tá perdendo? Esse cara aqui tá tomando flechada Não vai sobreviver muito tempo não Essa cavalaria aqui Tão recuando O outro exército inimigo tá chegando aqui O Xiaodun vai ganhar o duelo Não vai perder não Beleza Nossa cavalaria tá fugindo Porque, sei lá O jogo decidiu Que a gente Não vai acertar mais flechas Nos inimigos Acerta, carai Mata esse cara Um aliado nosso morreu Não tem problema As flechas tão fazendo efeito Boa Tão começando a levar pedrada Agora na cara aqui Vai morrer todo mundo ali, cara Virou um vale da morte aqui Ok Essas mulheres tão muito loucas, né? Tá todo mundo entrando na cidade aqui Pra defender Agora, como a gente vai fazer A última defesa aqui Eu já não sei Vem cá Tem todo mundo aqui pra frente Pera, cadê? Não, eu não queria clicar em vocês E vem aqui O mouse tá numa sessão de trolladas Bonita aqui Desse jogo aqui Tá, esses aqui tão tomando flechada Vamos manter todo mundo aqui Tá dando... Olha, chegando outro cara aqui, galera Vamos meter tiro de balista nele Não sei se vai dar dano não Mas vamos lá Porra, essa cavalaria não morre, cara Os caras não morrem Vamos correr deles Chegou aqui também, mano Ai, cacete Vamos mandar pra cima dos cavalos aqui Chegou o filhote de tigre aqui na nossa arma de cerco Vambora A gente consegue ganhar se a gente matar a cavalaria dele Que é a coisa mais forte que tem Tá dando uma queda de FPS fodida nessa luta aqui, hein Matamos mais um general inimigo com a balista Nossa balista é muito forte Ah, não, ele foi pra lá Filho da puta Foi embora Já era a chance de matar ele Ah, Lady Bian tá fraca Fiquem na muralha aqui É o lugar de vocês Esta porra não tá matando ninguém Muito pelo contrário A cavalaria do cara tá ganhando Atira ali Vamos, vamos, vamos pra cima Putz, o Salsal tá chegando aqui Vamos atacar ele Todo mundo junto Todo mundo junto Ataca o Salsal Vai, 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 vai Menos o Xixi O Xixi vai morrer se fizer isso O velho é fraco Se fizer vai morrer Nossa, tão destruindo minhas armas de cerco, cara Que raiva, mano Vamos bater nessa mulher aqui Que a gente tem mais dano do que ela Aê, ganhei bônus de ataque Quando alguém debanda A gente ganha moral e dano Usei o buff aqui Por enquanto tá dando certo Não sei, eu não sei em que Até onde a gente vai chegar aqui Eu vou mirar na Lady Bian Ah, tá funcionando Os inimigos estão debandando Se morrer os dois generais E a cavalaria Eu acho que eles não ganham da gente Derrotaram o Xixi Meu Deus do céu Beleza, ficou geral em luto Puto Ok Tá todo mundo sendo buffado aqui Vai matar a Lady Bian também Boa, derrubamos a mulher do Salsal Agora o que resta é derrotar Derrotar as cavalarias do cara E o exército do maluco Tá chegando mais gente aqui Putz, vai ser uma derrota Fudida isso daqui Se a gente não conseguir Fazer nada contra o Salsal A gente vai perder Olha, os caras estão tomando tiro Não tá tão ruim quanto parece O Salsal vai morrer também daqui a pouco Tá fugindo Morreu Boa, matamos o Salsal Tem mais um generais fraquinho chegando Cara, não tá totalmente perdido Cara, não tá totalmente perdido não Tem mais um generais bem ruimzinho chegando O Xia Rodum tá ali Mas ele é muito forte Eu não sei se dá pra matar ele Sendo bem sincerão Dá pra pegar essa unidade aqui de arqueiro E atirar em alguém Dá pra fazer isso Beleza, estão escalando as muralhas Mas a gente tá ganhando Não interessa Boa, tamo ganhando Vamos ver o seguinte Vem geral pra cá, pro meio Os arqueiros Todo mundo que sobreviveu Vem pro meio É o jeito Cara, que batalha fudida, mano Devíamos ir pra cima do Xia Rodum Acho que não vale a pena Deixa esse cara lutar pra gente aqui É triste o que eu tô fazendo, mas Tô fazendo É triste isso, mas vamos lá Vamos meter flecha aqui Nesse meio aqui Operar uma arma de cerco O que sobrou Acho que valeria a pena Vem pra cá Vamos usar a cavalaria que tem aqui Pra ficar parada olhando Porque não tem muito o que fazer aqui, não Os caras só até... Ah, a mulher voltou pro portão Pra defender aqui Ela é bem mais inteligente Do que eu pensava Essa generou aqui Vamos fazer o The Last Stand Enquanto a gente mete flechada nos caras Beleza, tem mais... Tem mais cavalaria forte vindo Que loucura, mano Ao nível das batalhas que a gente enfrenta Vamos matar a general aqui Vai morrer Vai morrer esse otário aqui Vem pra cima da unidade errada Tá fudido Putz, a mulher tá indo pra cima, cara Vamos pra cima também Dessa cavalaria dele Roubada Tem que matar esses tigre e leopardo Que esses caras vão dar uma surra na gente Caiu mais um general inimigo Que era o daqui do lado Vamos vir pra cá pro lado Que a gente consegue ter barricada e tudo Caramba, que batalha fodida, galera Ali atrás só tem lanceiro e arqueiro Eu não sei o que fazer, cara Eu não sei como a gente vai se defender do Shao Du Hum, fugiu mais um Mas não tem problema, não Esses caras são muito fortes Eu não sei se eu consigo... Vamos pra cima do Shao Du Vamos pra cima dele Ele não vai tancar todo mundo junto Eu duvido Vamos pra cima dele aqui Só sobrou ele e mais uma, cara Tá slow Esse xiim tá fraco Mas eu vou deixar ele aqui Continua batendo Pronto O cara é muito rápido Olha aí O cara tá montado numa Ferrari, mano O cavalo dele nem é rápido o suficiente Como que ele tá fugindo tão rápido? Vamos ali lutar com as unidades mais fraquinhas Se a gente não conseguir matar ele Se a gente não conseguir matar ele A gente mata a outra que tá aqui E é bem mais fraca Segura, milícia de gi, segura Sai daqui doido Sai daqui doido Você vai morrer, doido Eu não tenho defesa não, doido Vem cá pra cima Aquela mulher tem que morrer A gente tá ganhando essa porra Eles conseguem lutar com a gente Mas conquistar o centro da cidade Eles não conseguem, não Vamos acabar com essa mulher aqui Se ela não morrer Morreu Eu sabia que isso ia acontecer Morreu pro porradão do meu general aqui Que tá com dano aumentado Porque tá lutando Eles tem general ainda O Shahodun fugiu Ele foi embora Ah, dá pra ganhar isso aqui galera Eu não acredito Poda esses filhotes de tigre Essa cavalaria nojenta Eu caí do cavalo? Puta merda Vamos lá Vamos atacar esses caras aqui Cair do cavalo não é legal galera Cair do cavalo não é maneiro A gente matou tanta gente Que até na cidade Parente falecido Juramentado Tá tudo no nível alto Tá ligado? Esses caras aqui sozinhos Estão solando a China inteira Por causa disso Manda embora esses caras aqui Vai embora todo mundo aqui O cara dá uns porradão bonito né galera Pronto Filhote de tigre Vocês vão se arrepender Tá indo pra onde porra? Tá indo pra onde? Maluco Você tá indo pra onde? Que loucura Pra onde é que vocês estão indo porra? Tá bom Vamos voltar pra cá Tudo louco Tudo indo embora Ah estão voltando Olha isso Vamos atacar esses puto Que que é isso velho? Estão voltando De novo Não Não acredito Eu não tô acreditando nisso cara Olha Eles estão fugindo de arqueiro Vamos acelerar aqui Vamos entrar aqui Porque a gente fica safe Deixa eles darem a volta aqui Charjar os lanceiros aqui Vamos lá Vamos pra cima agora Pronto Não deixa pegar impulso Desce a porrada Vai você também ajudar Maluco Pronto Matamos todo mundo Caramba cara Bom Destruindo o exército principal Do Salsal A gente enfraquece O imperador da China De conquistar o restante né Aí Tá dando certo Vamos matar esses aqui Se a gente não morrer no processo Pronto Derrubei em geral Esses aqui são os bandidos né Desordeiros É aquela unidade que Começa a atacar Aí conseguimos Caramba cara Não acredito nisso Vitória heróica Haha Salsal de joelhos O grande imperador Ok Ganhamos o cavalo dele O item do Charro Doom Vai embora Lady Bian Lady Bian Esposa dele Não é Eu vou matar ela Foda-se A Lady Wu Quer paz com a gente E durante 10 turnos Ela vai dar 1600 de grana Não Lady Wu Não Iwan Shao Quer paz Cara Não quero entrar em guerra com Iwan Shao Eu vou aceitar Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem de vida Tamo tranquilo Cadê Aqui A Lady Wu Voltou pra cá Não Essa aqui é outra mulher Eu posso simplesmente Atacar isso aqui Vamos fazer um cerco Pra fazer um ataque Bonitinho né Eu não vou aceitar paz Com a Lady Wu Mata de fome Aqui Eu não vou aceitar paz Com essa mulher nunca Ela devia ter sido destruída Há muito tempo Eu só não destruí ela antes Porque Dá trabalho Vitória acirrada Tá bom Vou matar vocês de fome Por um turno Aí vocês vão apanhar Aqui Nossa Eu ganhei o cavalo do Salsal Sombra veloz Cadê o velho Cadê o xixi Ele tá nível 9 Porque ele virou imperador Mano Olha que roubado GG Ó o cavalo Maluco Prespicácia Tá quase no máximo Cadê Eu posso invadir agora Não posso invadir né Como general Eu acho que eu posso matar ela Porque eu tenho Como é que se diz Batalha noturna né Acho que eu vou fazer isso Vamos finalizar essa mulher aqui Não dá não Não dá pra deixar viva não Vitória incontestável Toma Atacar aqui É impossível Aqui é impossível Tá muito bem guarnecido isso aqui Vamos voltar pro castelo Que nossos vassalos vão dar um jeito Nos inimigos aqui Eu tenho tanto vassalo mano Agora que eu me liguei A quantidade de vassalo que eu tenho É enorme É muita gente que tá Que tá aqui E a guarnição voltou Mais ou menos né Nossa guarnição tá Tá ok aqui Eu posso rebaixar isso aqui Deixa eu ver aqui Nossa aqui tá nível alto Tá ligado Tá muito nível alto isso aqui Produção de alimento Eu vou demolir E fazer coisa de Indústria Beleza É só esperar recuperar Todo mundo aqui No próximo turno Que a gente consegue invadir Deixa eu ver Como é que tá o resto Dá pra tomar Ponyang Acho que é melhor esperar Não é É melhor eu esperar Porque tem um exército Do Salsal aqui Do Yu Jin Aqui não tem ninguém Talvez eu devesse Recrutar mais gente Pra ir com esse cara aqui Esse cara é bom Eu vou recrutar Esse cara aqui Ou tem algum lendário Pra eu recrutar Que sobrou Ó E o Anshu E o Anshu Cara Caramba E o Anshu Tá vivo Pronto Recrutei o E o Anshu Vamos colocar ele Como comandante Caramba E o Anshu Tá vivo Cara Não tinha ideia Vamos ver as unidades Que ele pode recrutar Vamos recrutar Uns arqueiros Basicões Pra ele Três arqueiros Basicão Não né Uns arqueiros Bem roubados Pra ele E vamos colocar Cavalo Nele né Cavalaria Roubada Pronto Espadachim De Jean Vai ser isso mesmo E o Anshu É forte E vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Safe Ou dá pra recrutar Mais um Mais um lendário Deixa eu ver aqui Zen Jiang Não acredito Dá pra recrutar A bandida Peraí Na minha corte Tá como aqui Tá Tá tudo tranquilo Zen Jiang Dá pra recrutar A bandida Eu tenho Preciso de grana Não preciso Ah não Dá pra recrutar A bandida Vem bandida Pronto Agora tem os melhores Na minha facção Eu vou Eu vou manter Essas gangues De bandoleiro Tchau Lanceiro Marginal da montanha GG Escudeiro Porradeiro É nosso Deixa eu ver as armas dela Lendário 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 Ok Acabou 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 pro inimigo Emboscada Que ela é bandida Caramba Mano Olha que eu tenho No meu exército Cara Só os mais pica Da China Tá aqui agora Só os mais fudidos Aqui agora No meu exército Agora é só esperar Que a gente vai invadindo Esse território Do Salsal Aqui A capital dele A gente vai tomar Depois Vamos passar Aê A Lady Wu Fez aquilo Que a gente Já esperava A Lady Wu Fez um cerco Aqui embaixo Eu já esperava Esse cerco Dela Mas eu me Recuperei O suficiente Pra enfrentar Ela Ela é fraca Ela não consegue Peitar a gente Não Deixa eu ver aqui Vamos mandar Esse cara Pra cá Tá aqui A gente Manda ele Pra cá De novo Pronto Vamos batalhar Com ela Pessoalmente Ela fugiu Ela fugiu Ela fugiu da gente Desgraçada Cara Vamos vir pra cá Eu não sei se ela vai Ela tentar Tomar esse lugar aqui Eu não queria que ela Tivesse fugido não Agora Agora eu vou ter que correr Atrás dela Brincar de correr Atrás dela Que nem acontece direto Quando você tem que Ir atrás de um oponente E ficar zanzando Pelo mapa Isso é muito chato Deixa eu ver Nosso exército Aqui principal Do xixi Eu vou Atacar essa província Aqui pequena Esse povoado Aqui E pra ter menos Casualidades Eu vou Lutar manualmente É possível Que morra Bastante gente Aqui Mas eu acho Que eu consigo Primeiro deixa eu olhar Aqui Beleza Tem esse exército Aqui Em vitória Incontestável É nosso Eu quero esse arco Pra mim Beleza Conseguimos Um cavalo bom E conseguimos O arco dela Não tem nenhuma arma Melhor pra esse cara Na real A Glaive Acho que é melhor Não é A Glaive é boa Porque ela dá Bônus de investida Deixa com ele Cavalo melhor aqui Beleza Mais uma fazenda Pra gente Vamos dar upgrade Aqui pra ter muralha Vamos vir até a borda E vamos aguentar Um tempo Aqui Eu não tenho Unidades mais fortes Do que essa Né Agora que eu tô vendo Eu vou recrutar Pra esse exército Aqui Mais desses arqueiros Aqui GG Ok Por enquanto Tá certo Cadê o outro exército Aqui Da Sun Ren Já dá pra tomar Esse lugar aqui Já dá pra tomar Esse povoado aqui Não Fui com o exército Errado Tem problema não Fui com o exército Errado Mas não tem problema não Não vou dar upgrade Nessa cidade ainda não É com esse exército Aqui que tem que ir Vitória incontestável GG Ninguém morreu É nosso Achamos um tesourinho Olha só Caramba Tá muito nível alto Isso aqui Deixa eu ver Essa mulher aqui Precisa de Eu tenho Compostura? Não Vou pegar agora GG Ataque noturno Pra ela Vamos pegar um machadão Aqui Vamos equipar Umas armaduras Boas nela Ninguém morrendo Nessa altura Do campeonato Não Equipa um cavalo Nesse cara aqui Volta pra cá Equipa esse maluco Aqui GG Pronto Nessa altura Do campeonato Acho que ninguém Morre mais Tipo de burrice Aqui Morrer de burrice Não dá É foda Morrer de burrice Esse cara aqui Acho que não ganha Da gente não Que esse exército Dele Sinceramente Ah não Ele tem filhotes De tigre Caralho Cara Como é que eu me livro Dessa cavalaria Tem que ser Esses lanceiros Aqui Pra se livrar Dos filhotes De tigre Vamos lá Se não Não mata Os filhotes De tigre Se for Os lanceiros Com escudo Os filhotes De tigre Matam a gente Tem que ser Os caras Mais fortes Mais fortes Que tiver Hum Vamos recrutar Quatro Desses caras Aqui Acho que Três Tá bom Três De um Três Do outro É E o Anshu Olha ele Rindo Olha ele Dando risadinha Beleza O Anshu É muito bom Vou tirar o arco Dele Vou colocar Uma parada De liderança Aqui Hum Não Vou colocar Esse arco Mais forte Beleza Agora tá sério Cacete Ele muda o semblante A cada item Beleza Vamos lá Vamos atacar Essa loja De ferragens Aqui É um negócio De Jade Não É uma mina De Jade Confundir Com outro lugar Ou a gente Espera um turno Galera Acho que melhor Esperar um turno Não é Do que atacar Desesperadamente Agora Vamos esperar Um turno Eu sou do tipo Que Espera um turno Vamos dar upgrade Aqui Pronto Vamos passar Hum Salsal Quer casar alguém Nossa personagem Vai se juntar A facção Dos outros E ele vai dar Um dinheirão Pra gente Cara Não Vou rejeitar Eu não quero Ficar mal Com o Man Who Putz Mas o Salsal É tão bom Com a gente Cara O O Liu O Liu Bei É tão maneiro Com a gente Nossa Eu confundi Os nomes Legais Aqui A gente perde Uma personagem Comum Pra um lendário Pra Casar com um lendário Acho que eu vou aceitar Vai Ok Ok Pessoas Se confederaram Ok Os caras São tão fracos Assim Pedido de independência Não Não Eu vou negar Não posso Eu não posso Desculpa Porra Tá de sacanagem Tá querendo largar o império Vamos ter que recrutar A gente botou pra casar A personagem Né A gente agora vai ter que Colocar outro Num lugar Aqui Vamos lá Tem que ser Alguém Especialista Ou Ah pode ser Esse cara aqui Não Pera aí E o Edim Esse cara é espião Ah pá Vou colocar ele Eu não sei se ele é espião Mas vamos colocar ele Três infantarias De não sei o que E três Escudeiros É Espadachins Com Espudo aqui De Jean Esse cara é forte Pra porra mano Dá pra colocar uns negócios Nele aqui Pra deixar ele mais forte Vamos colocar aqui Cavalo Não Não tem nada bom aqui Agora pra onde é que eu vou Se eu vier pra cá Eu caio na porrada Com o maluco ali Essa aqui Não chega onde eu quero Tá Vamos vir pra cá Bota ali A Lady Wu Vem pra cá mano Olha como é que Ela é louca Ela Começa os ataques Dela com a gente Aí ela vem pra cá Maluca Eu não vou nem conseguir Passar aqui Vamos ficar esperando Ela atacar a gente Que aí a gente ganha Reforços ali Cadê? Cadê? O xixi Esperei já o suficiente Aqui Agora tem que atacar Esse lugar aqui Mas olha o problema Xiaoyuan Tá aqui Tem essa mulher aqui Que merda Cara Os selvagens Que estavam aqui Perderam pra esse cara Aqui Não sei como Os caras tomaram Uma surra Os selvagens Estavam aqui Eu não sei como Eles conseguiram Essa façanha Vamos lá Vamos vir pra cá Pro canto Hum Não precisa Acho que dá pra tomar Esse lugar aqui Não dá Nossa Os caras não chegam Ali mano Vai demorar Um pouquinho Hum Meu exército Aqui dos bandidos Vem pra esse lado Aqui Eu não sei se é bom Vim pra cá Ou seria bom Subir aqui Acho que é melhor Vim pra cá Os bandidos Já estão aqui Vambora Cara O exército Tá bom Tem que dizer Que o exército Dos caras Tá bom Esse cara é fraco Ainda bem Que a gente Recrutou Os lanceiros Fodão Do império Que eles Dão surra Nos bandidos Os cavalos Dos caras Acho que eu posso Deixa eu ver Se eu tenho Batalha noturna Tem batalha noturna Eu tenho mais chances De ganhar esse exército Aqui do que ganhar O cara Vamos lá Vamos lutar A saideira A saideira Galera Beleza Estamos aqui Essa batalha Vai ser paulada Hein galera Os caras Já estão saindo Aqui pra enfrentar A gente Vamos usar Flecha de fogo É Flecha de fogo Tiro de fogo Aqui com as Catapults Porque está A noite A noite É melhor Que tenha Tiro de fogo Mesmo Que aí Os inimigos Desistem E vão embora Vamos mover Nosso exército Mais pra cá Pra gente Dar uma surra Tá morrendo Bastante aqui Vamos vir aqui Vamos dar porrada Nesses cavalos Aqui Vamos usar o velho Deixa ele tomar O charge Um pouco Vem você Pra cá Tá dando certo Mano Tá dando certo Eu sabia Que eles iam sair Eu sabia Que eles não iam Enfrentar O Eu sabia Que eles não Iam enfrentar A gente Dentro do lugar Porque eles Perdem Feio Mata Tá dando certo Por enquanto Tá dando certo Aqui Tá todo mundo Correndo Plechada de fuego Tá indo bem Aqui Não tá tão difícil Conseguir se tornar Imperador da China Quanto eu pensava Que seria no final Dessa campanha Galera Essa campanha Ela é Ela foi Extremamente difícil No começo Mas teve um pedaço Dela Que a gente Só teve vitória E a gente Destruiu Nossos adversários Foi aí Que eu percebi Que não ia ser Tão difícil Assim Beleza Tá dando certo A minha intenção Não é exterminar A guarnição A minha intenção É ganhar Só Se a gente ganhar A guarnição Fica pra gente Eu acho A gente Como a gente Não extermina Ela toda Ela Ela fica A nossa guarnição Provavelmente É Uma coisa assim Posso estar esquecendo Obviamente Acho que acabou Acabou Tá quase acabando Na batalha Aê Vitória GG Mano Queimamos Umas árvores Mas não tem problema Não Aê Ocupa Tamo safe Por enquanto Eu só não quero ser atacado Por esses dois Esse aqui é fraco Esse exército aqui Só tem milícia Esse aqui é o perigo E eu acho que eu ganho Eu tenho quase certeza Que eu ganho Desse exército Que tá ali Vamos pegar o que aqui Mercado Não Estalagem Oficinas privadas Beleza Dá um upgrade aqui Dá um up Upa aqui Dá um up Upa aqui E Upa aqui também 900 É nosso Pronto Nível alto Bagulho aqui é de nível alto E Eu acho que eu vou colocar um cara aqui Pra aumentar a renda de indústria Pronto Ordem pública também seria bom Mas aí acaba a comida né Vamos botar a renda de campesinato Diminui o crescimento daqui Pra não Pra não ter problema com Revolta Sei lá Cara Acho que eu vou encerrar por aqui galera A gente conseguiu revidar O que o Salsal causou no nosso exército No episódio passado né Conseguiu avançar pro território dele E agora ele tem uns exércitos espalhados aqui De aliados e inimigos né A aba da diplomacia Talvez nos permita fazer comércio Deixa eu ver aqui ó Esse cara aqui Pronto Comércio Pais talvez Ducado de Yan Lei de Wu Dong Li Tem uns caras que eu não queria estar em guerra Tipo que estão em guerra comigo porque Porque estão em união com o Salsal Tá ligado Eu não queria estar em guerra com esses caras aqui No próximo vídeo a gente resolve isso Não vou querer Não vou querer Entrar Entrar em treta Ou desfazer treta nesse vídeo não Beleza? Falou